Continuamos no domínio da economia. Luanda foi hoje palco de um fórum empresarial. Onde foram mais uma vez abordados os desafios atuais do empresariado nacional no quadro da diversificação da economia. A escassez de devisas influencia de forma negativa o atual estado da economia nacional, assim como o ambiente de negócio no país. Foi a pensar nisso que estudantes, empreendedores, investidores e empresários juntaram-se para discutir os caminhos que visam alavancar o empresariado. Nós só vamos responder positivamente aos desafios do mercado empresarial se obviamente os nossos empresários e empreendedores do modo geral estiverem formados e muito bem alavancados relativamente ao quesito literacia financeira. O empresariado tem trabalhado no sentido de poupar primeiro e é o conselho que necessariamente nós damos enquanto cooperados, enquanto entidades que aconselham empresas e dão algum tipo de suporte institucional e principalmente no quesito financeiro. Nós temos que olhar para nós, os nativos, que oportunidade nós temos e como explorá-las. E existem algumas. Nós somos objetos de prova disso, mas precisamos também de mais abertura para que nós possamos, de facto, começar a prosperar. A morosidade na solicitação de financiamento é outro fator que condiciona a diversificação da economia, uma condição que devida opiniões. Sabemos que existem alguns fundos de capital de risco para apoiar alguns projetos, nós sabemos que existem alguns microfinanciamentos disponíveis para combate à pobreza, então falta haver agora esta conexão de quem decide, de quem pode fazer a abertura, de quem pode autorizar a aquisição desses equipamentos para então podermos fazer as coisas funcionarem para todos os cenários. Nós devemos perceber que o banco só vai emprestar dinheiro ao agente econômico, ao empresário que demonstrar que tem capacidade para fazer o retorno desse valor. A linha, os valores não estão acessíveis a todas as empresas, porque muitas não são elegíveis. Nós não podemos limitar os promotores que submetem os seus processos, os seus projetos, mas muitos deles acabam por não ser viáveis para serem depois satisfeitos com o financiamento. O investimento no capital humano é também uma forma de fomentar o desenvolvimento econômico. Investir no capital é investir na produtividade, a produtividade é gerar riqueza e é com a geração de riquezas que vamos poder continuar a ter um país próspero, socialmente bem desenvolvido.